E quase 30 estudantes da rede estadual e da rede privada, destaques da Olimpíada Brasileira de Matemática, receberam medalhas de ouro e de bronze durante uma cerimônia no campus do Instituto Federal de Minas Gerais, em Governador Valadares. A cerimônia contou com diretores da Coordenação Regional da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas e a participação da Superintendência Regional de Ensino e autoridades do IFMG em Governador Valadares. 28 alunos destaque da OBMEP foram premiados com medalhas de ouro e bronze. O Gabriel recebeu a medalha da Olimpíada e também outras duas. É gratificante para mim ser honrado com uma matéria que eu gosto tanto, que é matemática. E é isso, minha família também fica muito feliz. A Mayri e a Maria Virgínia são da cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce. Para elas, o feito foi uma vitória. A condecoração com medalha de bronze é inesquecível. A primeira medalha, para mim, é um símbolo de vitória. Minha família, nós estamos muito felizes. Na hora que eu recebi essa notícia, eu nem acreditei. Na hora que eu vi no site que eu tinha recebido, eu fiquei bem feliz. E a sua família, como que ficou também quando soube que você recebeu a medalha? Você receberia a medalha? A minha mãe, ela ficou bem empolgada e o resto da família não conhecia muito sobre a OBMEP. Então, eles ficavam tipo, ah, que bom você receber a medalha. Mas, não sabiam o que que é. Além da 17ª edição da OBMEP, houve a premiação a estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais de Valadares em outras competições. Na categoria Matemáticas Sem Fronteiras, o Pedro Gabriel foi um dos premiados. É muito gratificante receber a primeira medalha, principalmente na Matemática Sem Fronteiras, que é uma Olimpíada em grupo, com todas as turmas dos segundos anos, né? Foi no ano passado, do século integrado em segurança do trabalho. A Olimpíada é destinada aos alunos do sexto ano fundamental ao terceiro do ensino médio. A proposta é incentivar o estudo da Matemática no Brasil e descobrir talentos na disciplina. O coordenador regional da OBMEP destaca que o resultado foi expressivo. São quase 19 milhões de alunos que fizeram prova da primeira fase. Desses 19 milhões, 5% vão para a segunda fase, mais ou menos 900 mil alunos. E esses meninos que receberam medalhas hoje, eles estão entre os melhores alunos de matemática do país.